Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência θ rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu colocar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem-feito. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu colocar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu colocar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação e eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem-feito. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu colocar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação e eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem-feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação e eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso, mas outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem-feito. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu colocar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu colocar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu colocar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação e eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem-feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação e eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem-sucedido. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, eu fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu colocar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar na minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação e eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem-feito. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu colocar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu colocar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo, porque os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar na minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu colocar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso. E sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso. E todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida. Porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos. E aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem-feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar na minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação e eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem-feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a minha vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação e eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem-sucedido. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu colocar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo o que eu tenho. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar na minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo, porque os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar na minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação e eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem-feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação e eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso, mas outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem-feito. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu colocar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar na minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação e eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem-feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato. Porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, eu fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar na minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu colocar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu colocar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação e eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem-feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a minha vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação e eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem-feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu colocar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação e eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem-feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu colocar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso, as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu colocar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação e eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação e eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. Eu sou bem sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontro a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu colocar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera, que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço, eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem sucedido assim, porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu colocar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida porque eu sempre resolvo tudo facilmente. eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa nada fica no meu caminho por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. eu sou bem sucedido assim porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado Deus por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos. eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo que eu me proponho a fazer. eu consigo tudo que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida porque eu sempre resolvo tudo facilmente. eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo que eu faço eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. eu sou bem sucedido assim porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado Deus por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra solução para tudo na vida. Eu tenho tudo que eu preciso para alcançar os meus objetivos eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. eu sou tão criativo que meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando. eu sempre tenho inspiração para fazer tudo que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. a minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo que eu faço bem feito. a minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem sucedido assim porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado Deus por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra solução para tudo na vida. Eu tenho tudo que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu colocar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo que eu faço eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem sucedido assim porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado Deus por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra solução para tudo na vida. Eu tenho tudo que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. eu sou criativo e motivado por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. nada me para. Tudo que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo que eu faço eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem sucedido assim porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso sou tão bem sucedido. eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. obrigado Deus por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. a minha mente é programada para ser criativa por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. nada me para. Tudo que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois. porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo que eu faço eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. eu sou bem sucedido assim porque sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado Deus por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra solução para tudo na vida. Eu tenho tudo que eu preciso para alcançar os meus objetivos eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado por isso eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos. eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo que eu me proponho a fazer. eu consigo tudo que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida porque eu sempre resolvo tudo facilmente. eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo que eu faço eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. eu sou bem sucedido assim porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado Deus por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra solução para tudo na vida. Eu tenho tudo que eu preciso para alcançar os produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu colocar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado por isso eu sempre conquisto meus objetivos. eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para sucesso. Tudo que eu faço eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem sucedido assim porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado Deus por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra solução para tudo na vida. Eu tenho tudo que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. eu sou criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo que eu faço eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem sucedido assim porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado Deus por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra solução para tudo na vida. eu tenho tudo que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem-sucedidos. todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas quando pressão de solução para alguma coisa as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos. eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo que eu me proponho a fazer. eu consigo tudo que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida porque eu sempre resolvo tudo facilmente. eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo que eu faço eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. eu sou bem sucedido assim porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado Deus por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra solução para tudo na vida. Eu tenho tudo que eu preciso para alcançar os meus objetivos eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado por isso eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu colocar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando. eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. a minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando me proponho a fazer alguma coisa nada fica no meu caminho por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para sucesso. Tudo que eu faço eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem sucedido assim porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado Deus por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo que eu preciso para alcançar meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado por isso eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado por isso eu sempre conquisto meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. nada me para. Tudo que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo que eu faço eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem sucedido assim porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso sou tão bem sucedido. eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. obrigado Deus por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo que eu quero na vida. é tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. nada me para. Tudo que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo que eu faço eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem sucedido assim porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. obrigado Deus por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra solução para tudo na vida. Eu tenho tudo que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos. eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo que eu me proponho a fazer. eu consigo tudo que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida porque eu sempre resolvo tudo facilmente. eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo que eu faço eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. eu sou bem sucedido assim porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado Deus por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra solução para tudo na vida. Eu tenho tudo que eu preciso para alcançar os meus objetivos eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado por isso eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu colocar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos. eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo que eu me proponho a fazer. eu consigo tudo que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida porque eu sempre resolvo tudo facilmente. eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando me proponho a fazer alguma coisa nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo que eu faço eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. eu sou bem sucedido assim porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado Deus por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo que eu preciso para alcançar os meus objetivos eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos. eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo que me proponho a fazer. eu consigo tudo que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida porque eu sempre resolvo tudo facilmente. eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo que eu faço eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. eu sou bem sucedido assim porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso sou tão bem sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigado Deus por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra solução para tudo na vida. Eu tenho tudo que eu preciso para alcançar os meus objetivos eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando. eu sempre tenho inspiração para fazer tudo que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado por isso eu sempre conquisto meus objetivos. eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando me proponho a fazer alguma coisa nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo que eu faço eu faço bem feito. a minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem sucedido assim porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso sou tão bem sucedido eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos eu sou criativo porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente obrigado Deus por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra solução para tudo na vida eu tenho tudo que eu preciso para alcançar meus objetivos eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez eu sou criativo e motivado por isso eu estou sempre criando novas fontes de renda eu sou o criador do meu destino eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo que eu quero na vida o meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente eu só tenho ideias boas quando precisam de solução para alguma coisa as pessoas já vêm logo me procurar a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia eu consigo qualquer coisa que eu quiser basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto eu sou um empreendedor de sucesso minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso eu sou o arquiteto da minha vida eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas eu sou criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois a minha mente é programada para ser criativa por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando eu sempre tenho inspiração para fazer tudo que eu me proponho a fazer eu consigo tudo que eu quero na vida é tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa eu sou determinado por isso eu sempre conquisto meus objetivos eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso as pessoas estão sempre me elogiando eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso a minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida porque eu sempre resolvo tudo facilmente eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida nada me para tudo que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte eu sou grato pela vida que eu tenho eu sinto gratidão várias vezes ao dia quando eu me proponho a fazer alguma coisa nada fica no meu caminho por isso eu sou tão bem sucedido assim eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora eu tenho uma mente programada para o sucesso tudo que eu faço eu faço bem feito a minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho eu sou bem sucedido assim porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer eu só tenho ideias de sucesso eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso sou tão bem sucedido eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos eu sou criativo porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente obrigado deus por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida eu tenho tudo que eu preciso para alcançar os meus objetivos eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez eu sou criativo e motivado por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda eu sou o criador do meu destino eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo que eu quero na vida o meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente eu só tenho ideias boas quando precisam de solução para alguma coisa as pessoas já vêm logo me procurar a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia eu consigo qualquer coisa que eu quiser basta focar a minha atenção e o universo faz o resto eu sou um empreendedor de sucesso minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso eu sou o arquiteto da minha vida eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois a minha mente é programada para ser criativa por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando eu sempre tenho inspiração para fazer tudo que eu me proponho a fazer eu consigo tudo que eu quero na vida é tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso as pessoas estão sempre me elogiando eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso a minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida porque eu sempre resolvo tudo facilmente eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida nada me para tudo que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte eu sou grato pela vida que eu tenho eu sinto gratidão várias vezes ao dia quando me proponho fazer alguma coisa nada fica no meu caminho por isso eu sou tão bem sucedido assim eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora eu tenho uma mente programada para sucesso tudo que eu faço eu faço bem feito a minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho eu sou bem sucedido assim porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer eu só tenho ideias de sucesso eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso sou tão bem sucedido eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos eu sou criativo porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente obrigado deus por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra solução para tudo na vida eu tenho tudo que eu preciso para alcançar os meus objetivos eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez eu sou criativo e motivado por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda eu sou o criador do meu destino eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo que eu quero na vida o meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente eu só tenho ideias boas quando precisam de solução para alguma coisa as pessoas já vêm logo me procurar a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia eu consigo qualquer coisa que eu quiser basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto eu sou um empreendedor de sucesso minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso eu sou o arquiteto da minha vida eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois a minha mente é programada para ser criativa por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando eu sempre tenho inspiração para fazer tudo que eu me proponho a fazer eu consigo tudo que eu quero na vida é tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso as pessoas estão sempre me elogiando eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso a minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida porque eu sempre resolvo tudo facilmente eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida nada me para tudo que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte eu sou grato pela vida que eu tenho eu sinto gratidão várias vezes ao dia quando eu me proponho a fazer alguma coisa nada fica no meu caminho por isso eu sou tão bem sucedido assim eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora eu tenho uma mente programada para o sucesso tudo que eu faço eu faço bem feito a minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho eu sou bem sucedido assim porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer eu só tenho ideias de sucesso eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso sou tão bem sucedido eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos eu sou criativo porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente obrigado deus por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra solução para tudo na vida eu tenho tudo que eu preciso para alcançar os meus objetivos eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez eu sou criativo e motivado por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda eu sou o criador do meu destino eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo que eu quero na vida o meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente eu só tenho ideias boas quando precisam de solução para alguma coisa as pessoas já vêm logo me procurar a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia eu consigo qualquer coisa que eu quiser basta focar a minha atenção e o universo faz o resto eu sou um empreendedor de sucesso minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso eu sou o arquiteto da minha vida eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas eu sou criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois a minha mente é programada para ser criativa por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando eu sempre tenho inspiração para fazer tudo que eu me proponho a fazer eu consigo tudo que eu quero na vida é tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa eu sou determinado por isso eu sempre conquisto meus objetivos eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso as pessoas estão sempre me elogiando eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso a minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida porque eu sempre resolvo tudo facilmente eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida nada me para tudo que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte eu sou grato pela vida que eu tenho eu sinto gratidão várias vezes ao dia quando eu me proponho a fazer alguma coisa nada fica no meu caminho por isso eu sou tão bem sucedido assim eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora eu tenho uma mente programada para o sucesso tudo que eu faço eu faço bem feito a minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho eu sou bem sucedido assim porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer eu só tenho ideias de sucesso eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso sou tão bem sucedido eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos eu sou criativo porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente obrigado Deus por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra solução para tudo na vida eu tenho tudo que eu preciso para alcançar os meus objetivos eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez eu sou criativo e motivado por isso eu estou sempre criando novas fontes de renda eu sou o criador do meu destino eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo que eu quero na vida o meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente eu só tenho ideias boas quando precisam de solução para alguma coisa as pessoas já vêm logo me procurar a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia eu consigo qualquer coisa que eu quiser basta eu colocar a minha atenção e o universo faz o resto eu sou um empreendedor de sucesso minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso eu sou arquiteto da minha vida eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois a minha mente é programada para ser criativa por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando eu sempre tenho inspiração para fazer tudo que eu me proponho a fazer eu consigo tudo que eu quero na vida é tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa eu sou determinado por isso eu sempre conquisto meus objetivos eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso as pessoas estão sempre me elogiando eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso a minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida porque eu sempre resolvo tudo facilmente eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida nada me para tudo que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte eu sou grato pela vida que eu tenho eu sinto gratidão várias vezes ao dia quando me proponho a fazer alguma coisa nada fica no meu caminho por isso eu sou tão bem sucedido assim eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora eu tenho uma mente programada para o sucesso tudo que eu faço eu faço bem feito a minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho eu sou bem sucedido assim porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer eu só tenho ideias de sucesso eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso sou tão bem sucedido eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos eu sou criativo porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente eu deus obrigado por ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida eu tenho tudo que eu preciso para alcançar os meus objetivos eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez eu sou criativo e motivado por isso eu tô sempre criando novas fontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar na minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa. Por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. as pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo o que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo o que eu faço eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem sucedido assim porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Eu só tenho ideias de sucesso. eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso eu sou tão bem sucedido. eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. obrigado Deus por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra a solução para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado por isso eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre bem sucedidos. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. a minha mente é programada para ser criativa por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera que sempre encontra resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem sucedida porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem sucedido assim. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo que eu faço eu faço bem feito. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. eu sou bem sucedido assim porque eu sou criativo e faço qualquer coisa muito bem.